Referente a nossa origem, foi dito que somos a raça adâmica criada por outra raça, na intenção de sermos escravos deles. Sim, os Anunnakis, né? Depois também foi dito que Deus criou tudo no universo. Gostaria de entender melhor. Sim, esta confusão existe, né? Porque as pessoas não entendem como que uma raça criada por Deus, porque os Anunnakis também foram criados por Deus, tudo que existe foi criado pelo casal criador, pela energia suprema. Como que uma raça pode criar outras raças? Simples. Eles são geneticistas, eles são consciências manipuladoras, têm um conhecimento científico muito avançado. Então eles conseguiram criar corpos físicos, raças com genéticas diferentes, fizeram manipulações genéticas, né? Como qualquer cientista hoje pode fazer, num nível bem inferior ao que os Anunnakis faziam. Então eles poderiam criar, sim, um corpo físico diferente, para que um espírito encarnasse neste corpo. Agora, quem criou os espíritos? Não foram os Anunnakis. Quem cria os espíritos, as consciências, os seres eternos, é Deus, o casal criador. Nós viemos da energia suprema como seres dimensionais e temos um espírito. Quando precisamos de um corpo, aqui na terceira dimensão, nós encarnamos na raça adâmica. Mas nós tínhamos um corpo antes, tá? O nosso corpo, aqui na Terra, foi criado pelos Anunnakis. É um corpo físico manufaturado, geneticamente manipulado. Por isso que os Anunnakis criaram a raça adâmica. Um novo tipo de ser humano, fisicamente dizendo. Agora, quem encarna nesta raça adâmica não foi criado pelos Anunnakis. Foi criado por Deus. Entenderam? Se os Anunnakis eram tecnologicamente tão desenvolvidos, por que precisavam de escravos? Por que não desenvolveram uma técnica para a retirada do ouro? Eles tinham tecnologia. Eles trouxeram, inclusive, muita tecnologia do Quinto Anel. Vinham através de Nibiru para cá. Mas chegou um momento que eles não poderiam mais trazer. Eles não conseguiam mais trazer tecnologia para cá. E para explorar certas regiões, eles precisavam, sim, além da tecnologia de escavação, eles também precisavam da mão de obra escrava. Não só para mineração, mas para outras funções também. Não era só minerar ouro, não. Tinham diversas funções que os escravos, o ser humano que foi criado por eles para trabalhar, tinham que exercer. Então não era só a tecnologia, não. Depois de um tempo, eles não conseguiram mais usar as tecnologias deles. Eles tinham que produzir essas supostas tecnologias avançadas aqui mesmo no Primeiro Anel. Então eles também precisavam de escravos para fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho